Em Carlos Chagas, a Polícia Civil, com apoio da PM, deflagrou a operação dívida mortal. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra um casal no dia 24 de novembro do ano passado. Dois homens, um de 18 e outro de 21 anos, foram presos e dois adolescentes de 17 anos apreendidos. Um terceiro comparsa de 30 anos também está preso. O investigado, de 21 anos, realizou uma transferência falsa por PIX no estabelecimento da vítima, que cobrou pelo pagamento. No dia dos fatos, os dois tiveram uma discussão em frente à loja. Momentos depois, quando ela chegava em casa, foi surpreendida pelo suspeito acompanhado do comparsa e dos adolescentes. Houve luta corporal. A mulher da vítima tentou ajudar. Foram apreendidas drogas em algumas das residências que eram alvos da ação da polícia.